Fala galera, tudo bom com vocês? Mas tudo bom mesmo? Aqui é o Caldurlito, sim cara, e hoje eu trago pra vocês um título que provavelmente vocês já estão ligados, mano. Vocês já conhecem a série SteamWorld, mano, tem SteamWorld Haste, tem vários galera, vários. E esse aqui é o novo galera, SteamWorld Build, então trazendo uma nova parada nesse universo do SteamWorld, que é muito legal, já joguei os três jogos, gostei bastante, caras. E provavelmente vocês vão curtir esse aqui também. Essa aqui é a versão demo, beleza? Vocês podem baixar direto no Steam, não tem erro, tranquilo e come grilo, tá ligado? E vamos nessa galera, vamos nessa que o bagulho é louco e tá na hora, muito jogo, pouco tempo. Cara, bonitinho, hein? Ó, vamos começar. Dá pra mexer a câmera com WASD. Dá pra rodar a câmera segurando o botão do meio do mouse, tranquilo e come grilo, tranquilo e come grilo. Deixa eu ver o que temos aqui. Nós temos trabalhadores clicando aqui, né? Aí, que legal. Pou. Ah, a gente pode fazer uma área residencial pra cidade, olha só. Mano, vamos fazer a área residencial pra cá? Acho que eu vou fazer aqui, ó, vai começar aqui. Conectado com a estação de trem. Beleza, a gente tem que conectar com a estação de trem. Então, vamos fazer aqui. Ou não, será? Deixa eu ver. Tab da rodadinha. É, de qualquer forma, parece bom. Vamos colocar assim, ó. Pay. Já era. Beleza, a gente tem que criar seis, galera. Seis paradas. Então, vamos criando aqui do lado. Pay. Pay. Eu acho que tá tudo certo. Mais uma pra esse lado. Brawl. E a última. Play. Nice. Acho que deu tudo certo, mano. E agora? Agora a gente tem que conectar as ruas. Deixa eu ver aqui. Ah, tem que fazer ruazinhas, olha só. Eu acho que é isso, hein? Tá, vamos lá. Coloca aqui, arrasta. Beleza, fizemos uma rua pra cá. E fizemos uma rua pra lá. Ah. Aí, agora os carinhas conseguem andar. Que massa. Tá, quando a gente faz coisas da população que ela precisa, ó. Precisamos de um mercadinho. Olha que bonitinho os robôzinhos andando, cara. As casinhas são legais. Eu gosto desse joguinho, cara. Eu curto muito essa franquia, cara. Essa franquia é bem legal, né? Então, vamos dar uma olhada aqui. Mercadão. Eu acho que o mercadão podia ficar pra cá, ó. Mercadão. Oh, yeah. Oh, yeah. Mercadão. Aê. Beleza. Selecione um trabalhador. Beleza. Agora o próximo, ó. Nossa, uma próxima coisa que a gente precisa fazer. Deixa eu ver aqui. Select. Peraí, vamos lá. Você sempre pode ver o que as pessoas estão precisando. Selecionando qualquer casinha residencial. Vamos clicar aqui e ver o que tá precisando, ó. Os carinhas geram trabalho, certo? Eles também pagam taxas. Beleza. Aham. Aqui a gente vê se os caras estão felizes ou estão tristes, ó. Parece que os caras não estão satisfeitos. Aqui a gente pode ver, ó. Eles precisavam de um mercado, beleza. Mas tem isso aqui que eu acho que é um treco de reparos, tá ligado? Hum, beleza. Satisfação. Mais ou menos. 100% eles estão brabo, fi. Yes. O que temos aqui, ó. Quem generate, dinheiro. Trabalhadores. Beleza, beleza, beleza. Temos que fazer as pessoas terem dinheiro. Opa. Olha só. Ah. Caraca, mano. Dá pra clicar nas paradinhas que rola e ganha grana. Legal. Ó. É... A gente precisa de materiais. O Forrester transforma árvores em madeira, certo? Vamos lá. Ele marcou um bom espaço pra eu colocar. Pô, mas já tinha uma casinha ali? Ou não? Ou não? Certo. Então vamos lá. Criar. Loggers. Loggers. Onde que ele quer que põe? Mano, eu acho que eu podia colocar aqui, né? Perto das árvores. Não é não? Deixa eu ver aqui. Vamos dar uma olhada. Fertilidade 100%. Mano, eu acho que eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui. Ei. Nice. Beleza. Ok. Agora parece que a gente tem que colocar uns trabalhadores pra ir trabalhando andar, né? Uhum. Certo. Vamos lá. Vamos fazer aqui. Pou. Pei. Ah. E do lado a gente coloca um treco que faz madeira, ó. Esse aqui corta as madeiras e esse transforma em tábuas. Ah. Legal, hein? Legal, velho. Beleza. Agora vamos dar uma olhada nisso aqui. Isso aqui é pra gente guardar as coisas. Então, ó. Aqui eu vou deixar a área... Peraí. Vamos virar. Aqui, ó. Essa vai ser a área residencial. Não. Essa é a área de trabalho, galera. A área dos trabalhos. Eu vou deixar assim porque fica mais bonitinho. Ei. GG, mano. Hum... Certo. A gente tem que conectar pela rua. Tá ligado? Vamos lá. Dig, dig, joy. Dig, joy, boboi. Você precisa melhorar os seus cidadãos, né? A gente precisa deixar os cidadãos felizes. E temos que fazer as pessoas, né? Aumentar o número de pessoas. Legal, legal. Vamos ver o que temos aqui de bom. Aqui, ó. Service Shop. Esse treco aqui parece que é importante pra curar as pessoas. Eu acho que isso aqui ajuda os robôs a serem arrumados. Tá ligado? Aqui é tipo um workshopzinho de arrumar os robôs, mano. Vamos colocar aqui essa parada aqui, ó. A gente precisa de água, mano. Os cactos são essenciais. Ahn, a gente precisa fazer uma fazenda de cacto, mano. Tá, vamos ver aqui, ó. Fazenda. Foliege. Countryside. Walls. Countryside. Eu acho que a gente tem que fazer isso aqui, mano. Deixa eu ver aqui, ó. Build the Cactus Farm yet. Você não pode fazer o Cactus Farm. A gente precisa de mais residência. Ou ajudar as necessidades dos cidadãos. Pra abrir isso. Beleza, beleza. Ó, então parece que a gente ainda não pode fazer a Cactus Farm. Garden, Junk, Park, Animals, Snopes. Ahn... Countryside, mano. Ah, tá. Entendi. Várias... Várias coisinhas. Eu acho que isso aqui é só pra... Só pra dar uma... Ah, uma... Uma... Customizada na parada, né? Bem, vamos lá, ó. Aqui tá as paradas todas. Opa, uma bolinha aqui, ó. Me dá deneiro. Neneiro. Obrigado pelos deneros. Nossa, vamos criar aqui uma rua. Essa rua tem que conectar aqui as paradas, ó. Vai conectar aqui. E vai conectar aqui, ó. Ok. Vou fazer assim. Pronto. Eu acho que agora tá tudo conectado, ó. Tá vendo? Acho que tá tudo conectado. A gente pode ver aqui, ó. Trabalhadores. 10 de... 10 de 10. Beleza. Eu acho que temos aqui... Logs, glá, glá, glá. Wait for research delivery. Beleza. Tão esperando os caras entregarem a madeira pra poder fazer as tábuas. Beleza. Certo? Aqui a gente pode parar a produção. E aqui o número de pessoas que trabalham. Beleza. Tá indo, ó. Já foi entregue. Show de bola. E... Itens modificadores. Não, de boa. Não tem nada. E grana, mano. Beleza. Cadê os trabalhadores? Será que eles já estão trabalhando, galera? Eu acho que eles estão, mano. Pronto. Agora a gente pode fazer a Cactus Farm. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos ver o que a Cactus Farm dá. Rare, valuable, rare resources. Beleza. Eles pegam o Cactus e fazem águas. Aguinhas. Então, ó. Já que a gente tá fazendo os bagulhos de trabalhar por aqui, tá ligado? Eu acho que ia ser legal a gente fazer a Cactus Farm por aqui, tá ligado? Eu vou fazer aqui. Ou... É... E beleza. Acho que a gente podia colocar uma estradinha pra cá. Beleza. Tá conectado. E aí, peguei esse treco aqui. Ó, madeira. Nice. Farmers require field function. Select the building. Tá, vamos lá. Seleciona. Place fields. Ah! Olha só. Aqui são os campos de... De Cactus, mano. Nice. Aí, ó. Temos um Cactus... Um Cactus. Temos fazendeiros cactuares, véi. Nice. Nice, Bryce. Entendi. Olha que bonitinho os cactinhos descendo, mano. Esmagando. Da hora. Fazendo águinha. Suco de cacto. Suco de cacto. Olha que legal, véi. Aí, o milestone já foi, galera. Conseguimos fazer as paradas que a gente precisava. Dá pra reparar já, ó. Beleza, vão chegar aos trens, mano. Espera. O que é isso? Que que é aquilo? Olha aqui. Alguém estava escondendo ali. Não, o cara estava dormindo. O trem está correndo. Olá. É só um velho rosto, mas... Eu posso ajudar o meu enforcador. O que é isso? Eu vou jogar ele fora. Esse cara tá todo... O louco, mano. Clarks Piston, véi. O maluco sai dando tiro. Calma, madame. Prazer em conhecer você, cara. Ele é um vendedor, mano. Certo. Ele vai fazer todas as vendas pra nós. Bem-vindo. Ele não consegue lembrar o que que tá acontecendo. Ele falou que o chão tremer deixa ele com medo. Mas ele não lembra o que aconteceu. Mas ele é o vendedor. Tá, então vai dar merda, né? Quando a gente abrir a mina. A mina lá e tal. Fazer as paradas brabas, véi. Vai dar merda. Certeza, tá ligado? Item modification. Ah, a gente pode modificar os itens... As paradinhas, cara. Com mods, mano. Provavelmente explorando a dungeon lá embaixo do digs, né? Então, o legal é que eles tão misturando muita coisa, né? Tipo, tão construindo, tem construção. Provavelmente vai ter aquela parte de exploração do dig, né? Que é o primeiro, galera. Steam World Dig. Não sei se vocês estão ligados. Então, mano. Eu tô curtindo, véi. O trem chega em três minutos, cara. Esse é o tipo de jogo que eu vou ficar jogando eternamente, mano. Ah, aqui a gente tem a administração, ó. Pra saber o que que tá pegando, ó. O balanço das coisas. Aham, legal. O número negativo... Quer dizer que a demanda está maior do que você produz. Ah, madeira, ó. Tem muita demanda e pouca produção. Legal. Aqui a gente tá vendo que a gente tá ganhando certos dinheiros. Muito bom. E a gente tem itens aqui. Ah, tabela dos itens. A gente não tem nenhum, certo? Mais pra frente a gente deve dropar alguns. Cara, eu acho que a gente tinha que fazer, mano. Mais um Forester. Vou fazer mais um Forester. Um Forester Gump. Aí, ó. Mais um Forester Bers. Vamos colocar aqui a rua passando. Deixa eu ver. Pay. Pay, 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 pay. Pronto. Acho que agora já tá no esquema, né? Tcharam! E aí, trenzada? Qual é? Ah, aqui, ó. Chegou, ó. Aqui a gente pode ver os trades. Ah, não tem trade aqui. O que tá acontecendo? Shopping. A gente pode comprar coisas. Ahn... Você pode comprar equipamentos pra dar um boost nas coisas. Expansão da Warehouse. Custa 15 milhões. Nota 10. Production chance. Deixa eu ver aqui, ó. Aumenta bônus em 15%. Beleza. Dig em bônus. Hum... Aumenta a velocidade de... De cavar, mano. Ah, eu acho que a gente podia pegar esse aqui. Nesse momento, né? O que é o que tá precisando, velho. Beleza, então, ó. Ah, a gente pode dar um upgrade nos caras pra eles virarem engenheiros. Olha que legal. Tá, vamos tacar esse aqui, ó. Blau. Blau. Beleza, ó. Tô aumentando. Blau. Bora lá, galera. Upgradamos três. Era o que tava precisando. Aham. Separate from the workers. I'm upgrading the workers and we're getting engineers. Certo. Beleza. Engenheiros são diferentes dos trabalhadores. Quando a gente dá upgrade, a gente tem engenheiros. Certo? O que eles querem aqui? Saloon, mano. Tá vendo? Quanto mais especializados os caras são, mais cheio de firula os malucos ficam, tá ligado? Diferenciado, diferenciado. Então, esses engenheiros servem pra outras coisas. Moonshine Saloon. Ó, vamos colocar um Saloon aqui, hein, galera. Vamos lá. Hora do... Do pé na borta, mano. Vamos nessa, ó. Vral. Então, vamos nessa, ó. Gold Nuggets. Como que a gente faz pra minerar as coisas? A gente precisa de Gold Nuggets. A gente precisa de dinheiro. De ouro. Ahn... Clique em the chest. Beleza? Clicamos no chest in the Mineshark. Cadê chest? Eu não tô vendo nada de chest. Nada de chesters são os aqui, mano. Vamos ver aqui, ó. Ah, isso aqui, ó. Chest. Mine... Ah, chest. Ah, tá. Ah, tá. Eu acho que eu achei um... Uma coisinha a mais aqui. Beleza. A instabilidade do planeta é perigosa. Se for ignorada, vai cair a mina. A gente pode colocar pilares pra estabilizar. Essa área. Beleza. Coloca aqui a infraestrutura. Ah. Beleza. Pra manter. Olha. Ah, que legal. Tá. Beleza. Agora a gente precisa fazer os mineiros, mano. Mineiros. Deixa eu ver aqui, ó. Ah, eles vão cavar as coisas. É... O tamanho do quarto determina quantos mineiros vão ser recrutados. Ah... Larger... Nove... Caraca, mano. Os quarters precisam de pelo menos nove bregababbers. Certo. Vamos lá. Acho que agora vai, hein. Agora vai, hein. Ei. Eu acho que ficou bom assim. Ah, temos os mineradores agora minerantes. Digging Tool. Deixa eu ver o que é isso. Eu não sei o que é isso. Ó. Ah, tá. A gente pode clicar nos lugares que a gente quer minerar. Ah. Pronto. Aí os caras vão minerar pra nós. Nota 10, mano. Hum... Certo. Agora os mineiros vão cavar onde você mandar. A gente tem que recrutar mais mineiros, mano. Então, ó. Vamos aumentar. Vamos aumentar as coisas. Eu vou cavar desse jeito. Pra gente poder aumentar a nossa... Nossas coisas. A gente pode alternar, ó. De um pro outro. Enquanto eles estão minerando lá... A gente pode ir pra cima e ver o que que tá pegando na paçoca. Aí, ó. Pegando um pouquinho de... Desses recursos que dropam aqui, né. Dessas bolinhas diferenciadas. Tô gostando, mano. Tô gostando bastante do jogo. É o tipo de jogo que eu... Ô, tá me lembrando até... É... Cara, Dungeons, cara. Conhece Dungeons? Eu curto, mano. Curto pra caramba Dungeons. Mano. Olha. Se deixar, eu vou ficar louco jogando esse jogo aqui até o infinito e mais além. A demo, como vocês podem ver. Tem horas e horas de diversão. O jogo tá sensacional, pessoal. De verdade, mano. Ô, se lançar do jeito que já tá, eu tenho certeza que você já vai gostar, galera. Na moral, mano. Eu por um digo que gosto pra caramba desse negócio, véi. Tô achando sensacional, mano. Não sei vocês. E espero que tenha cada vez mais coisas, né. Espero que tenha cada vez mais coisa, mano. O Caldurzinho, então, vai dizer tchau pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês curtiram esse game, que eu tenho certeza que vocês curtiram, pessoal. Dá uma olhada lá na Steam. Coloca no estilite pra ajudar os caras, né. E joga o demo, cara. Tá de graça na Steam. Beleza? Qualquer coisa, estarei na nossa stream, galera. Todos os dias, a partir das 3 horas da tarde. Espero que vocês estejam felizes, contentes e alegres a cantar. Eu sou o Caldur. Nós somos Pinkleave Games. Muito obrigado por assistir até agora. Valeu! Tchau, tchau! 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 Obrigado.